Jojo arrumou tanto um presentinho de Zeus, né, que pegou o rapazinho, né, meu Deus do céu. Alugou o apartamento pra ele morar no Rio, arrumou a dentadura dele, que os dentes estavam tudo pôde. E agora acabou de dar um carro pro cara. Nossa, tá ganhando de mim, parece que vai estar com os dentes pôde também, arrumou alguém também pra consertar seus dentes com ela. Meu Deus, que ridícula, olha Jojo, esse lugar é meu, e da Lívia Andrade, a gente é as lindas, você, por favor, vai devagar. Ainda comprou uma coleira e colocou a primeira lenda do cara, gente, por isso que a língua apaga feia, né, o peixe morre pela boca. Ei, Jojo da Gangue das Amantes! Tchau, 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 tchau!